bebida especial para aqueles que querem perder muito peso e rápido existe uma receita que realmente ajude a emagrecer a reduzir a barriga ea combater a retenção de líquido sim existem e hoje você vai conhecer ela certamente é uma das melhores fórmulas caseiras para emagrecer não por acaso é sucesso em todo o mundo sendo merecidamente divulgada na internet em revistas e programas de tv e o segredo de todo esse sucesso é a potente fórmula da receita todos os ingredientes têm uma função o gengibre acelerar o metabolismo o pepino aumentar a eliminação de líquidos o limão alcalinizar o corpo e assim equilibrar o ph do sangue a hortelã combater inflamações a receita é muito elogiada por todos como vimos a receita tem apenas quatro ingredientes além de água e não há nenhuma dificuldade no seu preparo veja como é simples preparar e consumi la ingredientes 2 litros de água pura sem cloro uma colher de chá de gengibre ralado um pepino médio descascado e cortado em rodelas finas um limão fresco cortado em rodelas finas 12 folhas frescas de hortelã modo de preparo o ideal é usar ingredientes orgânicos misture todos os ingredientes em uma jarra e leve à geladeira à noite para descansar de um dia para o outro consuma toda a preparação ao longo do dia e não deixe de beber um copo meia hora antes das principais refeições além de desinchar o corpo e ajudar a perder peso esta bebida aumenta sua imunidade e deixe o corpo mais resistente tome por 30 dias seguidos se quiser tomar por mais tempo sempre deu uma pausa de 15 dias antes de fazer mais um 5 um ciclo de 30 sempre renove os ingredientes ou seja não reaproveite nada de um dia para o outro se aliar o consumo desta bebida com alimentação saudável e atividade física os resultados serão surpreendentes em muito pouco tempo se você gostou do vídeo curta e se inscreva no canal e não deixe de compartilhar com seus amigos até o próximo vídeo tchau tchau